Um beijo dado em pai e mãe, volto de viagem Reparando agora em comunhão Uma voz que levanta O tom é do pé, o som e imagem Não vou esquecer o olhar de mãe Certo em me contar e sem falar onde dá Um beijo dado em pai e mãe, volto de viagem Reparando agora em comunhão Uma voz que levanta O tom é do pé O som e imagem Não vou esquecer o olhar de mãe Certo em me contar e sem falar onde dá Música 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 Música